Olá, sou Kel. E eu sou a Laura. E hoje eu não vou assistir. Posso beijar a sua boca? Nossa, hein? Eu só lidar com essa voz louco. Tô... Tá gravando. Mande a sua 267. Play! Alô, galera de Recife. No dia 22 de janeiro eu estarei chegando com o meu show solo de estendamento. Aê, Recife! Mostrando o meu trabalho no teatro do IMIPE. Corre e garante logo o teu ingresso. Acesse o primeiro link da descrição ou fala comigo no meu Instagram, arroba Sena Ítalo. Quem não for já sabe, né? Aguarde o processo. Agora, vamos embora pro vídeo. Eu que vou te processar, se tiver pra Brasília. Vai em uma tabela e ele leva um amigo seu junto. Na hora que você for cortar, fala que seu amigo é o seu barbeiro de confiança e que você leva ele nas barbearias e só corta com ele. Olha só. As ideias. Licença, quanto é o corte aqui? 20. O que eu vou querer, então? O que é isso aqui? O que é isso aqui, pô? Tá esquentando? Claro, tá bom. Vai, vai. Vamos pegar a 2 e a 3 aí pra mim? A 2 e a 3? A 2 e a 3? Checha. É porque... Não, é porque é o que... É porque ele é... A câmera, isso aí é. É um barbeiro de confiança, tá ligado? É, agora, assim, é porque tipo... Deixa eu te apresentar, como é teu nome? Bruno. Ele é alírio. Ele é alírio. É porque tipo, ele é meu barbeiro de confiança, entendeu? Aí normalmente eu só corto com ele, aí eu levo ele na barbearia. Não, é porque eu levo meu barbeiro pra cortar nos cantos, tá ligado? Entendi. Aí... Eu vou na barbearia. Agora é o trabalho. Hã? Não, é ele que resolve, pô. Ele que faz. Pega a 2 e a 3, eu faço da gradeira aí rapidinho. Fechou. É, aí... Mas aí você vai receber o dinheiro. Não, não, peraí, é 20, né? O salão é meu, não? Você vai estar tipo usando o meu salão... Não, pô, mas... Meu barbeiro veio de longe, pô. Vai pegar aí esse avental aí pra botar... Vai, ele faz rapidinho, dá gradeira, tu não vai nem ver, pô. Eu só corto com ele, pô, que ele é meu barbeiro de confiança, entendeu? Mas aqui não rola isso não, entendeu? Pega lá, pô, aventalzinho ou corto ligeirinho, pô? Não, 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 não. Mas como é que fica a situação dele? Saúde longe de sol, pô? É desenrolado. Posso deixar um cílio aportado na minha cadeira? Pô, não, mano. Seu médico. Então eu faço em outra cadeira sem ser a tua? Peço com o dono aí, Zé, ó. Peço com o dono aí. Quem é? 10 contas, morreu? Hã? 10 contas, você vai ganhar 15. 5, pô, tu não vai nem ter trabalho, pô. Não, é ótimo, pô. Pô, você tá querendo diminuir meu barbeiro, é? Não. Não, é porque eu tava explicando pra ele que eu só corto com o meu barbeiro de confiança, entendeu? Que desconfortável. É, é muito estranho. Ele vai cortar o meu aqui, porque ele é meu barbeiro de confiança. Não, cara, aqui não dá pra fazer isso não, pô. Poxa, sério, bicho. Pode não. Você pegou a visão, mano? Pô, eu tava com duas conversas, tu falou que dava pra fazer, agora... Pô, eu não te entendi, né? Tá sendo leigo, pô. Você entendeu, mano? Não dá, não. Tem que ver no outro lugar e talvez aceita, mas aqui não dá, não. Oi, como é que fica a situação do meu barbeiro? Ah, mano... Tem que... Coitado do seu barbeiro. Tem que ver alguma coisa assim, entendeu? Tem que não dar, não. Fiquei até constrangido agora, hein? Corta aí, mano. Vamos embora, então. Oi? Corta aí, mano. Oi? Gente, boa! Tu faz? Então, vamos embora. E aí, agora? Cortou o cabelo? Aí, não dá. Esse é que ele é cortar o cabelo. Aí, ele quer apagar assim... Ah, deixa a casa aí, pô. Deixa! É, mano. É porque eu levo o meu barbeiro de confiança nos contos. Corta aí, mano. Corta aí, mano. Não, meu dia tá maravilhoso, chefe. Ó, ele vai dar luz também. Deixa eu vir aqui. Pode usar luz também? Ah, e pode ser que o teu produto dá luz, velho, que eu acho que eu não trouxe. Mas, é. Tem gravação dessa porra. Foi procurar. Não sei se você tem problema. Não sei se você entendeu. Já falei que não pode. E gravando com a Sony Action. Olha como a imagem é bonita. Não tem problema. Saudades, Sony Action. Aguardo o processo, então. Aguardo o processo, então. Aguardo o processo. Toda vez que corta nos contos, né, velho? Vamos ver outro lugar. Meu Deus, velho. Que desconfortável, cara. E o outro ainda tava aceitando. Tentou negociar. Oi, gente. Deixa eu falar. É uma pegadinha, na verdade, pô. Não pode, né, meu irmão? Taca porra, como é que ele pode? Tá gravando do outro lado ali, ó. E aí, de boa. Já vi ser uma parada dessa na tua vida, meu irmão? Hã? Já vi ser uma parada dessa na tua vida, meu irmão? Já vi ser uma parada dessa? Levar um barbeiro? Vamos fazer aqui. Sinto, pai. Nós vem de tudo. Nós vem de tudo. Vito, pede uma informação. E quando a pessoa informar, diz que tá errado. Ah! Porque 2023 começou agora e ela já tá falando merda, meu irmão. Que horror! Pra chegar no Shopping Recife. Vai... E cada um ano, vai que quer. Você vai lá pra cá. Uma parte dela precisa e você entra nela. Poxa, que... Que nada a ver, bicho. Porra, mal começou o ano. Dia 2, tu já tá falando merda. Mal começou o ano, bicho. Poxa, aguarde o processo, viu? No dia 2, já tá assim. Tá muito doido, né? Eita! Pelou! Achei muito massa o sotaque deles. Tá muito longe pro Shopping Recife. É. Eu cresci ouvindo esse sotaque. É. Quando tiver ali no Holiday, aquele prédio aqui. Passa o Holiday, tu entra e já vai sair do Shopping. Poxa, é não, pô. É? É não. É, o Shopping Recife é lindo. Dá a ver. É? O Holiday é lindo. Mal começou o ano, já tá falando merda, bicho. Por quê? Nada a ver. O Holiday é aqui, pô. Oxa, dia 2 do ano começou agora, já começa ou não falando merda? Tô falando merda porque tô ensinando a tu. Não, não tá falando nada com nada aí, pô. Eu tô... Você tá perguntando a mim onde é que fica o Shopping. Poxa, que nada a ver. Eu guardo o processo, véi. Poxa, eu tô perguntando onde deu o Shopping. Sim, mal começou o ano. Dia 2 já tá assim, é. Ah, é bastante boa. Oxa. Ainda teitou. Ainda teitou, coitado. Faz aquela pegadinha que você tira uma foto da pessoa escondida e chega nela falando que ela parece muito seu tio Alírio. Aí depois você mostra a foto dela para ela mesmo. Essa é boa, eu já vi. Essa é muito boa. Não, essa não. Já vi, essa é muito boa. Oxe. É não. Tio Alírio? Tio Alírio? Ele é? Não, não, não. Oxe. É não. Oxe. Alírio? Não. Massa. Oxe. Meu Deus, é muito igual a meu tio Alírio. Caramba, que isso. Caramba, que isso. Caramba, ninguém nunca confundiu eu tô com o Alírio, não. Ainda não. Caramba, eu tô. Eu tenho uma foto do meu tio aqui. Olha a foto lá. Ó, eu tenho até foto dele aqui. Meu Deus, como é igual a tio Alírio. Mas eles não percebem que ele acabou de tirar a foto, que eu fico de cara. Caramba, realmente. Aí. Por isso quando eu vi, eu disse, é Alírio. Caramba. Pode. Meio irmão disse, é Alírio, tô burro aí. Deixa eu tirar uma foto. Se você não liga, ele nunca te confundiu. Parece, né? Muito. Eu vou tirar uma foto dele. Barba? É. Até. É, caramba. E até o jeito, pô, de ter um Alírio, parece, pô. Oxe, que isso é, velho. Olha isso. Caramba, é muito igual. Olha isso aqui. Vê. É. Rapaz. 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 É. 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 Igualzinho, né, velho? É. 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 Só assim, vai rapidinho, e dizer assim… Aê, galera, no cul! Não, 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 não. Se a sua família às vezes. Tem um que se pareça com um tio, mas é homem. É. Oi. Ou Louis, tá tá ali na minha ilha? É. Não, né? Se eu nem ca. Influia, foi difícil. Ele é o que eu sou. Essence de mama é B. Ele pega os dois. É, ele não sou isso não. O que é só homem, é? É, é só homem. É só o homem, só pega o homem. Eu só gosto da rachadinha. Eu não gosto desse negócio. Eu gosto só da cheiranha, né? Só da rachadinha, né? É igualzinho, né? O Sol só vai falar, né? É a rachadinha, né? Mito, chega em uma pessoa e pergunta quanto tempo falta. Quando ela perguntar o porquê, tu diz para o nosso primeiro beijo. Essa é boa, essa é boa. Será que funciona? Licença. Sabe dizer quanto tempo falta? Nem tô olhando ali, tô olhando porque censurou a menina. Eu tô olhando ali, tá vendo? Vou ter que voltar com o filho. O que a menina está censurada ali? Sabe dizer quanto tempo falta? Tá bebendo? Não tem nada a ver. Tá bebendo! O que eu tava bebendo? Tive que voltar de novo, tá vendo? Sabe dizer quanto tempo falta? Vai ficar olhando pra mim ou vai assistir a pegadinha? Eu tenho que voltar mais uma vez, velho? Ai! Olha pro lado! Sabe dizer quanto tempo falta? Não! Vou ter que voltar de novo. Pro nosso primeiro beijo? Não, vai não. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, ó. Ah, vou gostar. Não! Como é teu nome? Isso aí, ó. Já se... É porque o pessoal tá com problema já. Se ele tá sem teu número. Eu não sei reagir a essas coisas. Deixa eu reagir então! Não! Essa de ir no provador e provar a roupa deitada é a melhor. Faz ela novamente, mestre. O pessoal tá com problema. Qual problema? Tá sem seu número. Essa é boa também. Essa do provador é a melhor. Provador e provar a roupa deitada é a melhor. Faz ela novamente, mestre. Caso não faça, aguarde o processo. Deitado? Né? Boa tarde. Vocês têm bermuda? Bermuda a gente tá tendo só de sardes. Vai ser nesse modelo assim, nesse... Posso provar? Sardes ou tecido? Pode ver. Tá bom. Tá bom de sardes. Obrigado. Sardes, tchau. Como assim, velho? Que que é isso? Ih, morreu. Mano! Que que é isso? Não viram ainda? Será? Ela viu e já tá saindo de perto. Mas que é um doido pervertido. Quer ficar puxelado pra todo mundo ver aí. O que que tá acontecendo? Gente! Moço! Moço! Me passou mal. Elas com medo. Olha o defunto. Moço! Olha isso, alguma coisa? Ele é seu amigo? É seu amigo? Moço! O que aconteceu? O que vocês abriram? O que vocês abriram? Entendeu? Você tava deitado assim? Olha o medo, coitado. Prova a roupa deitada. Ah! De susto! Tá atacando não! Poxa, não, pô! Poxa, amor de Deus! Nossa, eu tomei a porta do negócio abrindo do nada. Não! 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 É porque eu... É porque eu só... Eu já ia ter que chamar a polícia! Isso é muito aleatório, véi! Eu tava tão concentrado aqui! Desculpa! Desculpa! Estranho! Falta de privacidade, véi! Abriu-se do nada! Eu tomei! Abriu-se do nada! Abriu-se do nada! Abriu-se do nada! Desculpa! É porque lá em Recife a gente só prova a roupa assim! Desculpa! Não! Você disse no começo! Vocês provam em pé aqui, é? É! Poxa, que estranho! É! Ficou tão espantado! Eu achei que eu... É porque eu já achava no lobby! Eu achei que você tava passando mal! Não! Eu achei que eu fiquei constrangido! Ficou assim! Ficou constrangido! Ficou assim! Ficou constrangido! Ficou essa, né? Você não prova roupa deitada, não é? Não! É porque lá em Recife só prova a roupa deitada! Sério? É! Aqui não! Sério? Que coisa estranha! Aqui, é! Aqui você não me deu em pé! Em pé? Uhum! Mas como assim? Ficou... Sei lá! É que em Recife eles prova deitado! Eu só prova roupa deitada! Aqui você prova em pé? Aqui só prova roupa em pé! Hã? Não! É porque deitado você consegue saber, né? Como é que ficou e tal, o tamanho! Em pé é meio estranho! Hã? 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 Deitado! Hã? Hã? Como é que tá a roupa e tal? Eu não preciso olhar deitado, véi! Você não vai apertar, uai! Você não vai apertar, uai! Obrigada, viu amigo? De nada! Eu não! Eu não, eu tô com a lenda, quando quer que eu agacho pra poder ver se tá... Tu agacha, né? Não, véi! Tu faz como? É, mulher também agacha! Poderia ver se dá pra poder... É! Tô louca! Pessoa pra tudo! É pra eu já tô sentado! Já corre! Já dói as colunas! Rapaz! Desculpa o seu estudante... Deixa eu falar com ela Rapaz Ah, já acabou Já acabou, a gente tem que rever aquilo aqui Olha lá, onde é que tá o pico de retenção Que coisa Olha lá onde tá Eita, brasileirinho Bem aqui, olha O pico de retenção Queria vergonha na sua cara, rapaz Onde tá o pico de retenção Este é Ita Lucera Mostrando o seu trabalho E até a próxima Tchau